O que eu vou jogar, eu vou ficar, todo na cabeça, nada me interessa, só que vou, só que vou. Fala galera do Tricolor, você está no canal Fru95, se você é inscrito, muito obrigado, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe o WhatsApp, Facebook, Instagram, familiares e amigos. Vamos aí a informação a respeito do patrocínio master do Fluminense. Substituição na camisa do Fluminense, patrocínio master, sai Betano e entra Superbet. Vamos a notícia no site NetFru então aí, segundo jornalista, o Fluminense já teria acordado já, só espera o encerramento aí com a Betano aí que no final de março, para o Fluminense já anunciar a partir de abril aí o novo patrocínio, a Superbet aí, cerca de 40 milhões de reais. Vamos acompanhar aí a notícia no site NetFru. Fechou! Jornalista banca um acerto do Fluminense com o novo patrocinador master. Essa informação, essa notícia está no site da NetFru aí, né? Estou acompanhando aí como vocês estão vendo. Vamos ver o que diz aqui essa matéria por redação. 4 de março de 2024, às 20 horas e 10 minutos da noite de dia 4 de março. O Fluminense terá um novo patrocinador master. Muito em breve, informa o jornalista Gabriel Amaral e Victor Lessa, no canal Jornal da 1902, no YouTube. Que o Ticolor chegou em um acerto com a Superbet para estampar sua marca no local nobre do seu uniforme. Ou seja, patrocinador master, né? Sai Betano e entraria, no caso aí, a Superbet, né? O clube, inclusive, já preparou o anúncio que pode acontecer nos próximos dias, ainda não há informação sobre valores. Mas o que se sabe é que o Fluminense irá receber cerca de 3 vezes mais do que a Betano pagava ao clube. Ou seja, tem algumas desvergências. Uns falaram que eram 17 milhões, outros 20 milhões. Tudo indica aí algumas informações aí, não é exatamente, não é 100% conclusivo. Que a Superbet pagaria em torno de 40 milhões de reais pro mês, no período de 3 anos aí, com o patrocinador master aí, cerca de 40 milhões aí de reais ao Fluminense. Porque o Fluminense, depois que ficou em evidência aí na América, né? Conquistando a Libertadores, foi pro Mundial, no final do Mundial, na Arábia Saudita com o Manchester City. Ficou muita evidência, fotos do Marcelo lá, nos Estados Unidos, lá, presenteando amigos dele lá, que joga na NBA lá, no basquete americano, né? Então a camisa marca do Fluminense valorizou muito, né? Então não seria muito justo, assim. Então se a Fluminense fez o contrato, quando não tinha nenhum contrato com a Betano, o Fluminense nem imaginaria que seria o campeão da Libertadores, lógico. Almejava o título, né? Claro, com certeza. Mas no momento, o Fluminense, o que tinha pra hoje, né? Um exemplo, né? Então foi fechado o contrato com a Betano na época. Cerca 17 ou 20 milhões, se eu não me engano, né? Com mais premiações, etc e tal. Mas agora a Superbet, que já é patrocinadora de São Paulo também, veio com tudo aí, né? Cerca de 40 milhões anuais pro Fluminense. Se eu não me engano, o patrocínio aí da Betano com o Fluminense termina agora, né? O Fluminense, parece que no mês de abril aí, já vai fazer o pronunciamento aí oficial da nova patrocinadora que está a parar a marca Master do Fluminense na camisa, no peito aí, a Superbet. Beleza? Vou deixar todas as informações aí do site NetFru dessa notícia aí na descrição do vídeo. Valeu! Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, apoie o canal, compartilhe esse vídeo no WhatsApp, Facebook, Instagram com familiares e amigos. Dá essa força, dá essa moral pro YouTube reconhecer e recomendar meus vídeos para novas outras pessoas estarem conhecendo meu conteúdo aqui. Fiquem todos com Deus, saudações e colores. Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu, galera!